Olha como é que é importante a pergunta que, para você, às vezes, é tola. Olha como é que é importante. A Thalita está toda cheia de vergonha. Ai, gente, olha, eu queria perguntar, não sei o quê, não sei o que lá. Aí, rapidinho já, a Thaís, que está fazendo teoria do cacete a quatro, não sei o quê, vai fazer tese independente. O Renato também não sabia. Como ela, tem muita gente que não sabe. Então, não existe pergunta tola, pelo amor de Deus. Se vocês já soubessem tudo, vocês não estavam aqui. Por isso que eu pergunto sempre. É isso, pergunta não existe, pergunta tola. Vou te falar, querido. Eu precisei fazer também, professor. Recentemente, também tive essa mesma dificuldade. Porque não tem... Eu sou um imbecil, desculpa, Antônio, porque sou eu que venho falando toda semana aqui. Ah, tem que fazer a notificação. Beleza, mas o povo sabe como fazer? Porra, da próxima vez que eu falar, tem que fazer. Está aqui o modelo, é desse jeito aqui que a gente faz. Vambora, está certo, me perdoa. Porque, às vezes, a gente passa por cima mesmo. Está certo, beleza. Eu já fiz uma vez, deu certo também. Com as suas orientações, lembra? Que você está sempre falando. Faz notificação, fiz, deu certo. Isso, e quem quiser, lá no Close Friends tem modelo, tá? Ah. Lá no Close Friends tem modelo de notificação extrajudicial. Já prontinho. Vamos lá no Close Friends tem êx �al d'assolos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Toma Lowe,ners temheadedaêtax. filosofia que a gente pode te mandatory hat. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.